Olá, boa noite! Serviços paralisados. Funcionários estaduais não descartam ampliar a greve de quatro dias. Hoje foi confirmado o parcelamento do salário de quase 350 mil servidores gaúchos em quatro vezes. Crise econômica. Mais de duas mil lojas fecharam as portas no primeiro semestre em Porto Alegre. Expo Inter 2015. Saiba como foi o terceiro dia da maior feira do agronegócio da América Latina em Esteio, na região metropolitana. Na primeira reportagem da série Lida no Campo, as atividades rurais na capital dos gaúchos, considerada um dos maiores centros urbanos do país. Mutirão de conciliação da justiça pretende resolver quase 500 casos de endividamento de clientes com a Caixa Federal e o INSS. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do Estado. A crise econômica afeta o comércio varejista. Mais de dois mil estabelecimentos fecharam as portas no primeiro semestre de 2015 na capital gaúcha. Descontos e ofertas para atrair a clientela. O que se nota no comércio é a tentativa de reverter o baixo faturamento para manter o negócio. Segundo a junta comercial, das mais de 5 mil empresas abertas no primeiro semestre deste ano, quase metade já encerrou as atividades. E a tendência é que este número aumente. As empresas não estavam preparadas para o que aconteceu. Todos esses aumentos que impactaram, o aumento do juro, a queda do consumo, isso fez com que as empresas não conseguisse cumprir os seus custos. E aí fecham para não aumentar suas dívidas. Com os serviços básicos mais caros, o consumidor deixa de comprar aquilo que não é essencial. Conforme o Sindy Lojas, 46% dos varejistas que fecharam as portas até julho deste ano eram do ramo do vestuário e da perfumaria. Essa loja tem 15 filiais. Já fechou uma e refez o planejamento estratégico para os próximos cinco anos. A gente acaba diminuindo o investimento, que seria um investimento para o futuro. A fatia, essa fatia acaba sendo diluída no custo da empresa para poder manter as lojas. E no primeiro dia da retomada da greve geral do funcionalismo do Estado, servidores de escolas da segurança pública e de serviços administrativos paralisaram as atividades. Na Expo Inter, técnicos agropecuários aderiram à paralisação contra o parcelamento dos salários. Durante a tarde, nenhum animal pôde entrar ou sair da Expo Inter. Cerca de 60 técnicos agropecuários, responsáveis por conferir documentos e exames que atestam à sanidade dos animais, aderiram à greve. Em Porto Alegre, a paralisação atinge a maior parte das escolas da rede estadual. Alunos dispensados na sexta-feira não apareceram no Colégio Protásio Alves, na Azenha. No Júlio de Castilhos, no bairro Santana, e no Colégio Inácio Montanha, no Farroupilha, também não houve aula. Greve também na segurança pública. Policiais civis mantêm o registro de ocorrências graves e contra a vida no Palácio da Polícia e nas delegacias. Durante os quatro dias de paralisação, operações policiais e cumprimento de mandatos estão suspensos. A Brigada Militar, em respeito à hierarquia, mantém os serviços. Mas um grupo de esposas de brigadianos protestou em frente ao Peratini. Professores bloquearam a entrada da Secretaria de Educação para impedir a passagem dos funcionários em cargo de comissão. O centro administrativo também foi bloqueado. Este servidor ficou ferido quando tentava impedir a entrada de um comissionado. E o governo do Estado confirmou o parcelamento dos salários em quatro vezes até o dia 22 de setembro. A medida atinge 347 mil servidores do Executivo. O Movimento Unificado, que representa 44 sindicatos, confirmou agora há pouco que a paralisação deve ser estendida até sexta-feira. O governo também anunciou o envio à Assembleia Legislativa de novos projetos do pacote para combater o desequilíbrio financeiro do Estado. O governador Sartori mais uma vez abriu as contas. No mês de agosto, foram pagos R$ 950 milhões referentes a dívidas do mês de julho. No dia de pagar a folha líquida, que soma R$ 745 milhões, o Estado só conseguiu chegar a R$ 600 para a primeira parcela dos salários dos servidores. E a indignação que cada servidor, junto com a sua família sente, também é a mim. Eu também sou pai de família. Sei a consequência desse problema e dessa dificuldade. Mas todos nós estamos do mesmo lado. Até o dia 11 de setembro, o Estado deve pagar mais R$ 800. Até o dia 15, a terceira parcela é de R$ 1.400, completando o salário de 67% dos servidores. E o saldo deve ser pago até o dia 22 de setembro. O Estado também vai enviar à Assembleia um projeto para aumentar o limite de saque dos depósitos judiciais, de 85% para 95%. A previsão otimista é de aprovação em até 15 dias. Mas o secretário da Fazenda já alertou que esta é uma medida paliativa. Nós, mesmo utilizando para pagar o que falta para a folha desse mês, que é um volume bastante significativo de centenas de milhões de reais, vamos ficar devendo na praça outras centenas de milhões de reais. O movimento unificado dos servidores também chamou a imprensa. Os servidores da SUSEP mantêm 30% do efetivo nos presídios, mas a paralisação pode chegar a 100% em algumas unidades amanhã, porque os servidores não têm como se deslocar para o trabalho. O CEPERS também não pode garantir que as escolas voltem todas na sexta-feira. O governo está provocando essa situação de caos para tentar aprovar os seus projetos na Assembleia Legislativa. Desde abril, nós vimos alertando para que o governo ajuizasse uma ação revendo a nossa dívida com a União. O governador informou que outros projetos visando o ajuste das contas do Estado serão enviados à Assembleia e que precisa da aprovação do pacote completo. Porque não paramos por aqui. Tudo o que estamos fazendo é para que justamente o funcionalismo não passe mais por esta situação. E o governador José Ivo Sartori afirmou hoje que o Executivo, o Judiciário e o Parlamento Gaúcho estão unidos no esforço de negociação do fim dos bloqueios das contas do Estado pela União. Ele participou da gravação do programa Frente a Frente Especial no Parque Assis Brasil, em Esteio. Aquilo que for possível fazer, vamos fazê-lo conjuntamente e posso anunciar aqui em primeira mão que provavelmente na conversa que eu devo ter no Supremo Tribunal Federal sobre a questão do não bloqueio das contas do Estado do Rio Grande do Sul, poderei ser acompanhado pelos outros dois poderes. O Frente a Frente vai ao ar nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui na TVE, com reprise a uma hora da madrugada de quinta-feira. A instabilidade volta à região leste do Estado nesta terça-feira. Em Porto Alegre, pancadas de chuva pela manhã. Sol e nuvens ao longo do dia. Mínima de 13 graus. A mesma situação ocorre em Guaíba, onde as marcas chegam aos 22 graus. No litoral norte, as temperaturas ficam amenas. Em Tramandaí, amanhecer chuvoso. A nebulosidade aumenta na parte da tarde. Mínima de 14 graus. E veja ainda nesta edição. Mutirão de conciliação começa a mediar casos de dívidas de clientes com a Caixa Federal. E logo após o intervalo, o primeiro dia útil da Expo Inter movimenta o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. É já já! O tempo fica parcialmente nublado no oeste do Estado nesta terça-feira. Na fronteira, sol e nuvens. Em Uruguaiana, a máxima chega aos 23 graus. Em São Borja, o dia vai ser de sol com pancadas de chuva na parte da manhã. Mínima de 14 graus. Sol e muita nebulosidade em Alegrete. As temperaturas ficam amenas. Máxima de 23 graus. Animais, competições, produtos e máquinas agrícolas. A Expo Inter oferece inúmeras e diferentes atrações para os visitantes. Mas a feira também tem uma área especial para quem aprecia a beleza das flores. Veja na reportagem. No extenso Parque de Exposições Assis Brasil, um espaço dedicado à beleza e ao encanto das flores. Aqui é possível encontrar uma pequena amostra do que é cultivado no Estado. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de flores do país, atrás apenas de São Paulo. Se tu comparares com as demais atividades que são desenvolvidas no Estado, ela pode parecer pequena. Porém, se tu considerares o que agrega, o valor que a floricultura agrega numa pequena propriedade rural, esse percentual de participação torna-se importante. E ainda mais se nós considerarmos o grande espaço que nós temos para crescer. E a procura é ainda maior do que a oferta. Mesmo sendo um dos grandes produtores, de 60 a 70% do que é comprado no Rio Grande do Sul é importado. Os gaúchos gostam tanto de flores que disputam com o Distrito Federal o segundo lugar em números absolutos entre os maiores consumidores do país. Talvez em função da etnia, da origem europeia, daqui do povo gaúcho, não só do gaúcho, gaúcho, catarinense, da região sul principalmente, faz com que as pessoas gostem de flores, gostem de ter um jardim bem organizado, bonito na sua propriedade. O gosto dos gaúchos pelas flores se reflete no movimento do setor na Expo Inter. Para esta expositora, o primeiro final de semana de vendas foi positivo. Muita gente veio procurar flores e saíram contentes. Doracy veio de Ibiraiaras, na região de Passo Fundo, para visitar a Expo Inter. E aproveitou para escolher um exemplar para colorir a casa. Elas embelezam o nosso dia a dia. Onde tem flor é porque existe vida, existe sorriso, existe alegria. E eu vim admirar esse canto lindo. Inclusive, além de tudo, levar também. Lindas, né? E a TVE apresenta, a partir de hoje, a série Na Lida do Campo. São reportagens em diversas regiões do Estado que mostram a rotina de famílias que vivem da agricultura e da pecuária. Neste primeiro episódio, você vai conhecer um pouco da atividade rural em uma das maiores zonas urbanas do país, a de Porto Alegre. A reportagem é de Angélica Coronel e Sérgio Cabral. Aos poucos, a cidade dos carros, das sinaleiras, do asfalto vai ficando para trás. O espaço entre as casas fica maior. O sinal do celular, mais fraco. Chegamos. Os cachorros nos dão boa tarde e Tio Juca abre a porteira. Em seguida, chegam os vizinhos Jaqueline e Ayrton, que trazem um presente gigante. Orgânica, totalmente orgânica. Eu acho que deu 15 e tirei uma maior de 17 quilos. Esse é um presente para o Tio Juca. Há 13 anos, o casal deixou o apartamento num bairro de Porto Alegre para morar na zona rural e não pensa em voltar. É legal, né, tu morar assim no meio dos bichos. Eu nasci em apartamento, então eu não quero mais voltar. A gente não sai do... Eu até agora tive um problema de saúde, eu tô fazendo quimioterapia, né, já tô começando a cair os cabelinhos, então eu acho que aqui a vida... Tu vive mais. Saímos para conhecer a propriedade. A futura guia turística Manuela mostra o açude e as tartarugas, que o olho treinado dela consegue identificar bem mais rápido que o meu. Eu não tô vendo nada. Eu tô. Eu até tô vendo corpinho dela por baixo d'água. Em apenas um hectare, Tio Juca planta alface, beterraba, pepino, morango, cebola e mais de 60 espécies de árvores frutíferas. Algumas parecem exóticas, como o urucum, mas nada mais é do que o fruto usado pelos índios para se pintar e por nós para dar cor ao arroz. Encontro e abocanho a capuchinha, uma flor comestível que está na moda nos restaurantes. O que dá para pôr na salada e depois comer? Eu nunca comi, vou provar. Pode provar, Tio. Tio Juca não usa adubos químicos para fazer as plantas crescerem. Só resíduos orgânicos que ele armazena nesses tonéis. Produto químico não tem vida. Ele não tem vida. Isso que eu faço tem vida. Isso aí é... Porque se tirar daqui e levar para um outro solo que não é igual ao meu, pode não ter efeito nenhum. Porque os bichinhos que tem lá, os micro-organismos, não são os mesmos. Parece algo muito distante da vida da cidade, mas ele afirma que mesmo quem mora num apartamento pode ter atitudes parecidas para cuidar do meio ambiente. Eu vou dar um exemplo assim do que eu acho que é um exagero. Saber que a caixa do leite, aquela que vem o leite, a embalagem é mais cara que o leite. A gente vive fomentando uma formação de lixo, uma indústria de lixo. E não é só isso. A produção da horta é vendida na feira ecológica do bairro Bonfim todos os sábados. É ali que rural e urbano se encontram mais uma vez. Eu vejo o consumidor como um parceiro meu. Ele merece todo o respeito meu, toda aquela troca de ideia. Depois que cria uma confiança, a responsabilidade aumenta. E a gente tem que manter aquela responsabilidade sempre. A propriedade faz parte dos caminhos rurais de Porto Alegre, que incentiva o turismo rural. Essa família veio da Zona Norte. Foram 40 minutos de carro e a sensação de estar muito longe da cidade onde mora. Pra mim não parece Porto Alegre. Eu que sou chegada a passear em shopping, acho bem diferente. Gosto mais dessa vida rural. Totalmente. Enquanto conhecemos o lugar, Dona Ivone prepara um suco de bergamotas. Docinho, docinho. Entre esse suco aqui natural saído da fruta e um suco de caixinha, qual que tu prefere? O, esse daqui. As frutas também são matéria-prima para a produção de geleias e doces. E como termina uma visita quando estamos na área rural? Em torno da mesa, é claro. Mesa farta, acolhedora, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Moramos na mesma cidade. E hoje a vida no campo nos faz amigos. O dia vai ser de instabilidade no norte do estado nesta terça-feira. Na serra, o tempo fica fechado. Em Caxias do Sul, chove a qualquer hora do dia. Mínima de 11 graus. No planalto, sol com aumento de nebulosidade. O dia fica chuvoso em Passo Fundo. A máxima chega aos 20 graus. No noroeste, terça-feira de tempo nublado, com períodos de sol. Mínima de 14 graus em Cruz Alta. Foi prorrogada a campanha de vacinação contra poliomielite no estado. A imunização que estava prevista para terminar hoje vai até sexta-feira. Cerca de 450 mil crianças menores de seis anos foram vacinadas até agora. O que corresponde a 73% da meta. Em Porto Alegre, 61% do público-alvo foi vacinado. O objetivo da campanha é manter a cobertura da vacina em todos os municípios para evitar que o vírus volte ao país. O Brasil possui certificado internacional de país livre de poliomielite. A instabilidade volta ao centro do estado nesta terça-feira. Em Santa Cruz do Sul, sol com pancadas de chuva. Máxima de 23 graus. O mesmo ocorre em Santa Maria, onde a mínima chega a 11 graus. O amanhecer vai ser de tempo chuvoso pela manhã em Cachoeira do Sul. A tarde aumenta a nebulosidade. A máxima chega aos 23 graus. E assista no próximo bloco. 500 processos a menos. Essa é a meta da Justiça Federal que começou um mutirão para mediar casos de dívidas de clientes com a Caixa. Nós já voltamos. As temperaturas voltam a baixar no sul do estado nesta terça-feira. Em Pagé, sol com muitas nuvens. Mínima de 8 graus. Em Pelotas, o tempo fica nublado. A máxima não deve ultrapassar os 18 graus. Amanhecer com rajadas de vento de até 47 quilômetros por hora no litoral sul. Sol e muita nebulosidade em Rio Grande. Mínima de 12 graus. Um mutirão de conciliação promovido pela Justiça Federal busca resolver dívidas de clientes com a Caixa Econômica e o INSS. Até sexta-feira, a meta é fazer a mediação de quase 500 processos. A iniciativa do TRF da 4ª Região busca otimizar a resolução dos conflitos. A conciliação é o meio mais eficaz e rápido, pois evita a tramitação prolongada do processo. De janeiro a junho deste ano, foram realizadas mais de 10 mil audiências conciliatórias, envolvendo 73 milhões de reais nas negociações. Cerca de 90% dos casos são solucionados. O que a sociedade mais reclama de nós, porque nós somos 17 mil juízes, é a demora na entrega da prestação jurisdicional. E eu penso, e tenho apostado tudo, que a conciliação é uma maneira de você resolver os conflitos. As pessoas sentam, desarram o espírito, conversam e sai com o seu assunto resolvido. Para agilizar as conciliações, foram instalados aqui no TRF da 4ª Região, gabinetes da Caixa Econômica Federal e do INSS. A intenção é facilitar a seleção de processos passíveis de acordo. A presença dos dois órgãos no sistema de conciliação do TRF da 4ª Região é uma iniciativa inédita no país. Quem tem um processo contra a Caixa, ou o INSS, pode solicitar a conciliação pelo site do tribunal. Basta acessar www.trf4.jus.br. As lâmpadas fluorescentes têm componentes que oferecem alto risco ao meio ambiente. Por isso, a Prefeitura de Porto Alegre criou um programa de incentivo para que elas sejam descartadas corretamente. Lâmpadas fluorescentes economizam 70% mais energia do que as incandescentes, mas dão trabalho na hora do descarte. Como possuem mercúrio, que é poluente, não podem ser jogadas no lixo comum. Por lei, a responsabilidade de recolher o material é a do fabricante. Algumas lojas até recolhem as lâmpadas trazidas pelos clientes, mas precisam pagar para a empresa que dá o destino final. Vem muito cliente sem saber o que fazer com este lixo. E muitos a gente recebe. É cliente da casa. Mas quando vem com a sacola do lixo lá de casa, não tem porquê, né? Depois de anos de discussões, o acordo que prevê a responsabilidade sobre o descarte correto das lâmpadas fluorescentes ficou pronto em março deste ano. A implantação da chamada logística reversa deveria começar por cinco estados, inclusive o Rio Grande do Sul. Mas até agora, pouco ou quase nada foi feito. Agora, Porto Alegre começa um projeto piloto de descarte das lâmpadas fluorescentes. Um acordo entre o Ministério Público, a Associação Gaúcha dos Supermercados e o DMLU vai receber as lâmpadas doadas pelos consumidores e encaminhar para uma empresa que faz a reutilização. 94% das partes de uma lâmpada podem ser reaproveitadas. O vidro, o revestimento cerâmico, o todo latão, o alumínio encaminhado para a indústria de beneficiamento, o mercúrio vai para a fabricação de novas lâmpadas, termômetros, equipamentos médicos hospitalares e o vidro, além de revestimentos cerâmicos, para indústrias que reaproveitam de inúmeras formas. A intenção do DMLU é tornar a iniciativa permanente na capital. Podem existir instrumentos também locais, como se pretende, no decorrer desse projeto piloto da coleta itinerante das lâmpadas, se continue, se persista num debate para que se faça um acordo setorial local e todos os custos decorrentes disso e o compartilhamento de responsabilidade seja afirmado num acordo setorial que possa nascer dessa coleta, na medida em que a população está mais educada, o varejo e os fabricantes também estejam conscientes do que precisa ser feito. A coleta vai acontecer até novembro, todos os sábados, em diferentes pontos da cidade. Cada consumidor poderá levar até cinco lâmpadas para doar e ajudar o meio ambiente. O que eu posso descartar é que dê para descartar, eu descarto, porque pode ter contaminantes, coisas que prejudicam a natureza. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Tchau! 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 Tchau!